E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Estou hoje no Slime Fair e olha quem encontrei aqui, a Júlia da loja Liama2 que faz slime, hein? Oi gente, tudo bem? E uma novidade pra vocês, ela vai estar no CNA Slime Show, que vai ser um evento muito legal. É, eu tô muito feliz, eu fui convidada e tô muito ansiosa pra esse evento. E você vai vender muitas slimes lá? Vou vender vários tipos de slimes, muito boa. Você tá convidado, hein? Avenida Júlio Buono, 1601, dia 16 de fevereiro. Vem!